Música Os alunos do terceiro ano do curso de comunicação social do Centro Universitário Ninter vieram aqui hoje no estúdio da RIC Record aprender um pouco mais sobre como funciona uma rede de televisão. Acompanhe essas imagens e a entrevista que o apresentador Erivelton deu para nós. Jornalista tem que gostar de gente. Quanto mais você gostar de gente, melhor jornalista você será. E apesar da nossa profissão estar passando por uma crise de identidade, de necessidade ou não de diploma, eu acho que é uma profissão que ainda tem muito o que oferecer, principalmente a partir do momento que os jornalistas aprendam a conversar com as pessoas. Eu acho que essa é a grande mudança do jornalismo do século XXI, o jornalista chegar mais perto das pessoas. Então, para vocês que estão começando agora, que estão pensando em fazer jornalismo, principalmente em televisão, aprendam a se aproximar das pessoas, aprendam a mostrar para as pessoas de uma maneira mais simples a realidade que me serve. Eu acho que essa é a grande dica que eu posso dar. A aula de técnicas gerais de televisão levou os alunos do quinto e sexto período a conhecerem um pouco da RIC TV, afiliada da Rede Record. Na visita, os estudantes puderam conhecer o setor de marketing da emissora, além de toda a produção jornalística da RIC, como as salas de edição, o monitoramento da programação e o setor de jornalismo onde tudo acontece. Os universitários tiveram a oportunidade de conversar com os jornalistas e comunicadores da casa, onde fizeram perguntas sobre o dia a dia da profissão e esclareceram suas dúvidas a respeito do mercado de trabalho. O bônus foi uma visita ao estúdio da Rádio Jovem Pan, onde os estudantes acompanharam o programa ao vivo e puderam também tirar suas dúvidas sobre o rádio. Eu entro às sete e meia da manhã com a abertura do Rostro em Cope. Aqui já tem tudo pra mim, as minhas coisas que eu tenho que tocar, o prêmio da hora que eu tenho que fazer, já vem o resultado feito. Aqui já tem tudo pra mim, as minhas coisas que eu tenho que tocar,